Fazendo uma notícia triste, que abalou os moradores do município de Jurema. Olha a foto desse rapaz. Era um trabalhador rural, o nome dele era Lázaro de Assis Cordeiro, e ele morreu após ser atingido por um raio, enquanto ele estava trabalhando em uma roça. Isso aconteceu no povoado Coroatá, na zona rural da cidade. De acordo com informações da Polícia Militar, Lázaro estava trabalhando juntamente com outras pessoas quando foi atingido por esta descarga elétrica. Os outros indivíduos ainda estavam presentes, que também estavam presentes, não sofreram lesões. A cidade faz parte da lista referente ao alerta de chuvas intensas que foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios a climatologista Sara Cardoso. Sara, bom dia para você. Seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. É um tema triste, mas que serve para a gente chamar a atenção da quantidade de raios que está sendo prevista para os próximos dias aqui em todo o estado do Piauí. Bom dia. Todas e obrigada mais uma vez pelo convite. Qual a previsão para os próximos dias? O número de quedas de raios deve aumentar, deve diminuir? De que forma nós teremos aí uma previsão, pelo menos até o final desse ano? Bom, é assim que funciona. Vou falar de maneira clara, né? Essa condição de raios é comum para essa época do ano, tendo em vista que essa incidência se torna maior agora no verão no Hemisfério Sul. O verão no Hemisfério Sul começa agora dia 22 de dezembro e se estende até março. E aí, o que é que acontece? Esse é o momento em que o Sol vai estar incidindo com mais significância seus raios no Hemisfério Sul. Então, com consequência disso, vai ter mais evapotranspiração. Então, essa umidade que vai subir de uma vez, ela pode atingir os altos níveis da troposfera, que é a camada da atmosfera mais próxima do chão, por assim dizer, né? E aí, quando ele atinge de uma vez essa parte mais alta e forma aquelas nuvens, tipo cúmulos, cúmulos limpos, aquelas nuvens que a gente vê no horizonte, bem acinzentadas, né? Então, quando essa umidade, como está quente, né? Que eu falei, essa umidade, ela atinge muito rápido a porção superior da troposfera. Lá é muito frio, se resfria rápido, cria gelo, né? Esses pedacinhos de gelo, eles se chocam e aí formam, energiza essa nuvem e aí formam esses raios, né? Aí existem vários tipos de raios, né? Tem aquele raio que a gente vê, só o clarão, que ela ocorre dentro da nuvem e o raio que atingiu o rapaz, no caso, são esses que conseguem atingir o solo. Quando o raio está nesse percurso para atingir o solo, ele procura um canal para chegar mais rápido no solo. Por isso que a gente sempre diz, quando você vê a formação desse tipo de nuvens, procure se abrigar, né? Porque essas nuvens, elas têm um potencial destrutivo, de destruição, assim, bem expressivo. Esse tipo de nuvem pode cair granizo, como já foi observado em água branca nos últimos dias. Esse tipo de nuvem desce uma coluna de vento também de uma vez, então a gente vê alterações ventosas, além disso, desses raios. Por isso que toda vez que nós alertamos, né, que tem essa possibilidade, perigo potencial, né? Que é o alerta amarelo, o laranja é perigo e o vermelho é perigo máximo, né? E aí, quando a gente alerta, a gente está dizendo que tem essa possibilidade e de fato acontece. No caso, nós temos alguma, eu já emendo aqui as duas perguntas, Sara, existe alguma região do Estado, historicamente, que acaba sendo atingida por maior incidência de queda de raios? Geralmente, é regiões de chapada. A gente tem aqui Teresina, que essa parte aqui da Igreja São Benedito, da Fri Serafim, é uma região de chapada, né? Então, a gente chama de Chapada do Curisco, inclusive, por conta desse histórico, né? Mas, de um modo geral, o INPE, ele aponta, né, que o Brasil, como um todo, existem vários municípios que estão propícios justamente por isso. Porque o nosso inverno, ele é característico, nosso inverno não, nosso período chuvoso, ele é característico de verão. Então, no verão sempre formam essas nuvens. Mas, aqui no Piauí, a gente sempre observa que a maior incidência são em áreas de chapada. Em anos anteriores, lá na minha região de Campo Maior, noticiamos alguns casos, por exemplo, de um no município de Jatobá do Piauí, um árbitro estava apitando ali uma partida de futebol e acabou sendo atingido com um raio. Uma outra vez, um trabalhador rural também dessa mesma cidade. No caso, o que dicas práticas a gente pode dar para a população evitar para que acabe não sendo atingida? Tem muito aquela ideia de que é importante você não ficar abrigado debaixo de uma árvore, mas que outras dicas a gente também pode dar para a população que, às vezes, a gente não se atenta tanto? É interessante isso que você falou, que se você for no YouTube, a maioria dos casos de raios que atingem, assim, mais populares, são esses em campos abertos, né, campo de futebol, inclusive. Então, evite ficar com um ponto focal em campos abertos, em roça, né, porque o raio vai, você vai ser o transmissor do raio para o solo, né, se não tiver uma árvore. Por isso, evite também ficar embaixo de árvore, porque a árvore é o condutor até o solo também. A gente sempre pede para a pessoa ficar dentro de casa, porque dentro de casa o raio pode atingir? A casa? Pode, mas aí a estrutura da casa vai conduzir essa eletricidade até o solo. Então, o melhor lugar para você se abrigar é dentro de casa. Não procure carro para se abrigar, ou se for assim, é o último caso. E se você estiver dentro do carro, não coloque o seu carro estacionado perto de uma árvore. Não coloque o carro estacionado perto de uma torre de transmissão de TV. Evite ficar próximo a tomadas, né, porque quando esse raio for nesse percurso até o solo, ele pode espalhar essa energia por essas tomadas. Evite ficar com o celular ligado na tomada. O que mais que a gente pode falar? O ideal é isso, né, procure se abrigar no lugar de ligar esses condutores de energia também, né, para evitar um problema maior. Não tome banho também durante as chuvas, né, porque nesse percurso do raio ele pode atingir a canalização e aí você vai sofrer uma descarga. Tem muita coisa prática, né, desses que é mais comum, que você deve estar fazendo para evitar uma complicação maior nesse momento. Geralmente o sinal de raio é também sinal de chuva. Qual a nossa perspectiva aí para a virada do ano, minha querida Sara? Pronto, vamos lá. Ontem nós lançamos a nota do trimestre, né, e na nota do trimestre, que foi organizada através de uma reunião com todos os centros de meteorologia, onde a CEMAR é o que representa o centro de meteorologia do estado do Piauí, nós observamos que o nosso, esse trimestre, dezembro, janeiro e fevereiro, é o principal trimestre do período chuvoso. Mas, por conta do El Ninho estar superativo, né, de maneira forte em dezembro, de acordo com os modelos de previsão, ele vai influenciar nas nossas chuvas. Vocês têm percebido aí de casa que as chuvas de dezembro estão devagar, né, isso por conta do El Ninho, que tem influenciado nesse quantitativo. Então, em dezembro temos chuvas irregulares, alternando aí com altas temperaturas. Ontem tivemos também a reunião com o IMET, onde o IMET nos informou que no Piauí, entre o dia 11 e 18, nós teremos um momento de calor, né, Então, essas chuvinhas que a gente observou hoje de manhã choveram na Zona Norte, elas vão ficar um pouquinho mais tímidas, né, isso não significa que não vai chover, mas elas serão mais isoladas, com menor intensidade, né. Isso também não quer dizer, meu querido, que não vai chover da forma que a gente observa essas chuvas com raios intensos, tem a possibilidade sim. Mas elas, em dezembro, não é, ela vai ficar abaixo da média. E as temperaturas, acima da média. Já para janeiro, a gente observou que, nos modelos matemáticos, que a chuva, ela vai ficar na faixa normal e acima normal climatológica. Isso quer dizer que ela vai ficar ali próximo da normalidade, pode passar um pouquinho, né, acima, o que é bom, né. Agora, em fevereiro, esses modelos matemáticos estão apontando que serão, as chuvas serão mais concentradas no mês de fevereiro. Mesmo assim, uns três meses, com temperaturas elevadas, acima da média. Eu estava gravando um documentário lá no sul do Piauí, minha querida Sara, e lá em Juboés, eu pensei que eu ia conseguir ver esse fenômeno de uma chuva em Juboés. Que lá, que diz que é uma coisa difícil, é um período de apenas uns três meses, mas que as chuvas costumam ser muito intensas. No meu último dia de gravação, ficou muito bonito, mas não choveu, sabe. Mas, quem sabe na próxima eu consigo atestar este fenômeno. Minha querida, muito obrigado pela participação. Obrigada a você pelo convite. Agradeço mais uma vez por estar aqui conosco. Seguimos o programa, são 7 horas e 52 minutos. Agora eu vou falar do M&N Shopping pra você, olha só.